E hoje rapaziada eu vou mostrar pra vocês a minha nova Porsche 911 Rapaziada do céu, juro, eu não sei como que eu faço esse vídeo, eu não sei o que eu falo, eu não sei de mais nada Porque hoje mano, dia 14 de dezembro de 2021, eu estou realizando mano, o maior sonho da minha vida Que é comprar uma Porsche 911 E rapaziada, sem enrolação nenhuma, é essa Porsche que está debaixo da capa, tá ligado? É essa Porsche aqui meu parceiro Seja bem-vindo a minha Porsche 911 Bom rapaziada, quero falar pra vocês o site da Blaze rapidinho, segura aí mano, não perde essa oportunidade O site da Blaze é só pra maior e 18 anos, então você que é de menor não pode E vem comigo mano, pra depositar é muito fácil, clica aqui em depositar aqui em cima E você vai lá em modo Pix, é o mais recomendado e cai na hora, demorou rapaziada? Você feito isso, usa muito o meu código mano, usa o meu código por quê? Lá você vai ter um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis rapaziada Então usa aqui Leo 2022, tá aparecendo na tela pra vocês E mano, vem com nós porque hoje eu vou jogar com vocês o novo jogo da Blaze, que é o Limbo mano O Limbo tá sensacional, a rapaziadinha tá se avarrando, os moleque aqui em casa tá entrando na loucura Por quê mano? Tá pagando demais meu parceiro É um jogo novo, então a Blaze tá pagando, se é que vocês não entendem Vamos jogar então? Ó, tô com 6.180 na minha banca, tá ligado? Vamos aqui pro Limbo Quantia? Eu vou colocar aqui ó, 500 reais Aqui no multiplicador, vou colocar 30 E cliquei, subiu, perdi Vai mais um Perdi Mais um Ganhei! Ah, meu parceiro, vem com nós Mano, tô falando que tá pagando demais, tá ligado? Esse aqui é o Limbo Mano, é um foguetinho que vai subindo, 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 subindo E tá pagando demais, mano Eu tava com 6 mil na minha banca e agora tô com 19 mil, mano Cês tão vendo aí? Eu posso pegar esse dinheiro e fazer o que eu quiser E o site da Blaze não tem só esse jogo novo não Tem vários outros jogos Tem o Crash, o Double e o Mines O Crash basicamente é um gráfico que vai subindo, 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 subindo E na hora que você quer retirar o seu dinheiro Você retira O jogo não pode crashar, senão você perde, tá bom? O Double O Double basicamente é uma roleta De três cores, tá ligado? Tem a vermelha, a preta e a branca A vermelha e a preta é vezes 2 E a branca é vezes 14 Você vai escolher uma dessas cores A roleta vai rodar Tem que cair na cor que você escolheu Mano, é muito, muito, muito massa de jogar Você fica numa adrenalina, tá ligado? Que você não quer perder e quer ganhar E mano, quando você ganha, você tá doido Você pega o dinheiro e faz o que você quiser Ai, meu parceiro Vai tudo na sua vida Então é isso, se você gostou da Blaze, mano Já vai lá, começa a jogar Que você não vai se arrepender Bora Olha aquilo lá, rapaziada Você tá maluco, mano? Tchau Vem, mãe, vem, mãe Corre Tá chorando ou chora? Tá bem, ela chorando Eu nem tirei o blaze, vem cá Eu choro Olha isso aqui, rapaziada Mano, eu não tô acertando, velho Olha isso aqui Gente, eu vou tirar a capa E essa aqui É minha Porsche mesmo Eu comprei E agora ela é nossa Vou tirar pra vocês verem Olha isso aqui Nossa Meu Deus Olha isso aqui Nossa Mãe do céu Essa aqui é a minha Porsche, mãe Mãe Que lindo Você gostou? 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 Gostou mesmo? Gostou, Tito? Gostou, Tito? Gostou, maravilhoso Eu vou tirar a capa É uma Porsche 911 carreira Ai, meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu É louca Que orgulho de ter vocês Fazendo suas conquistas Legal, né? Gostou? 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 Rapaziada Tô chegando com a Porsche Mano E vamos buzinar Já vamos chamar a rapaziada Olha o seu chifruto Mano do céu Olha isso aqui Que é? Olha a renga, mano Olha isso, rapaziada Nossa, que lindo Caraújo Mano Vai aí do céu Olha aí a Porsche, mano Nossa, que desce o celular Viado, bagulho é bonito Deixa eu parar aqui É Mano do céu Olha Olha, ela tá na reserva É, ela tá na reserva Olha lá, Thiago A interna café com leite Deixa eu descer, deixa eu descer Eu já sabia de quase tudo Porque você tava me enganando Eu tava me enganando Deixa eu ver se a Porsche Já que tava lá Mas ele não viu Deixa eu ver se a Porsche A interna café com leite Bom, a interna, caralho É lindo, gostoso Café com leite Bonito, hein, Léo Cara Olha o barulho dela, mano Do turbo Olha Mano, olha isso aqui Mano do céu Olha isso aqui, mano Olha isso, velho Ô, voltei ontem Lá do, de balneário É verdade Olha isso aqui, mano Escapa original Escapa original Não deixa na limite Ah, não, não deixa Ô, vou dar o limite pra você Vai lá, vai lá Segura Mano, olha isso aqui Vai, deixa eu ver, deixa eu ver Vai Mete o limite aí, vai Vamos ver a reação dos moleques Vai, ó Limite do carro Vai Nossa Mano, já estamos aqui Mano do céu Não acredito Esse aqui vai ser o primeiro rolê Vai ser o mais louco da nossa vida Olha isso aqui, rapaziada A gente vai fazer o Enterprise aqui, rapaziada Olha que louco, mano Então é isso Vou pegar a GoPro Vou gravar tudinho pra vocês Tá maluco Manda, deixa o Renato passar Deixa ele passar Porque, mano Olha isso Você é louco, menino Dá uma interface de Porsche, mano Você tá maluco, rapaziada Olha isso aqui Mano do céu Ele nunca pensou em interface tão rápido Desse jeito O carro é grudado no chão, rapaziada Você tá maluco Mano do céu Vocês não estão entendendo, rapaziada O carro é firme no chão, mano Olha isso Mano Mano do céu Juro É muito rápido Tá na Sport Plus aqui, rapaziada Olha isso, velho Ele é muito firme Bruno, você tá vendo isso, mano? Eu tô sentindo muito Ô, Bruno Você é louco? Ó Tá louco Você é louco, rapaziada Mano, entra pra mais louco É a minha vida Mano, eu tô muito ansioso Nasce do céu Você não tá quinhoso Olha aí que eu vou ver Primeiro que você Já vi descendo Vi descendo Tá chegando, tá chegando Tá bonito? Tá puta Merda Mano, tá bonito? Tá lindo, pra miséria Eu quero ver Nossa 3, 2, 1 Mano, eu acredito Viu no meu quarto Todo outro Cidado Olha aí, mano Entra aí, mano Tá sentindo? Tô sentindo, né? É muito bom Mano, mano Viu 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 Olha isso Isso É um Corotado Mano Viado, eu quero mais um bosta Que eu já vi na vida Entende onde? Velho do céu Olha isso, mano Não tô acreditando Viado, não parece pintura? Olha o brilho desse bagulho Mano Viado, muito louco, velho Muito, muito, muito Mano do céu Olha isso aqui Vai pra trás Tira a Juliette que você vê Com os olhos nu Mano Olha isso, Viado É outro carro Você comprou outro carro Nesse momento Gente do céu Tá chocado, né? Certeza Pra caramba 150, 160, 180 233 Foi o que eu vi E quando chega aqui, ó No 200 você já quer frear Porque... Tá medo Tá medo Tá medo Tá medo Tá medo Tá vendo, tá vendo? Tá chegando Olha Nossa Porra Cê tá doido, mano Um homem Forte, alto, sarado, barbudo Andando nesse carro Ele vai matar eu Vai matar eu E o cara... Mano, eu trabalho pra esse cara Você acha que ele vai demitir o eu Ou você acha que ele vai ficar de boa? Cheguei aqui na casa dos moleques, rapaziada E mano, eu acho que eu vou deixar o carro aqui mesmo, mano O carro vai ficar aqui Tipo, aqui no meio mesmo Pra hora que eu chamar o bicho Ele já vê de longe, tá ligado? Vamos lá chamar o Léo Mano, tá muito engraçado isso aqui Ó, rapaziada Eu cheguei aqui no quarto dele Quero saber Posso entrar? Olá Você tá moscando Seguinte Eu tenho uma história pra te contar Coisa da boa Coisa da boa Legal Hipóteses, né? Vem te contar hipóteses Eu tô quietinho Tá quietinho, tá quietinho É lógico que você tá quietinho Sossegada Vem te contar uma hipótese Vamos supor que Você tem uma Porsche De um milhão E aí A gente envelopou a sua Porsche, né? Deixou ela rosa A coisa mais bonita do mundo A hora que você passa na rua Todo mundo olha e gosta Tipo, é uma Porsche rosa É um pouco diferente Vamos supor que o seu carro rosa Esteja da Barbie Tipo, quando você passar na rua Aí o povo não Tá tipo, cascando Tá ligado? Tipo Você ia gostar? Eu vou matar você Você fez Não Eu vou matar Eu vou te contar Eu juro que eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Se você fez Eu gosto dessa blusa Se você fez Eu não vi Eu não vi Eu juro É hipótese É que eu queria fazer Você deixa Você deixa Ah, quebrou no meu colar Ah, não É só um pouco Não fiz Não fiz Se você fez Eu vou rasgar sua blusa Eu não fiz Eu não fiz Eu vou rasgar sua blusa Eu só queria fazer Um vídeo assim Deixa eu ver Só pra não ver como eu vi Não Cheguei pra você ver uma coisa então Você fez Você fez Você fez Eu não vi Eu só quero você mostrar uma coisinha Você fez Você fez Sai que você fez Sai Eu não vi Sai Sai Quem pega 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 Ai Mano Eu tava quietinho lá de Ia Não dá um barbá Não Não Então Eu também Ai Quem mandou você ficar moscando Caralho Coronado Seu Fico horrível É lógico Tá parecendo um carro de menina Coronado Você tem que dar um rolê na rua pra você ver Como que é, Iada, os outros olhando Ninguém entende nada do povo, mano Que isso, um homem de barba De barba, Iada, de barbi De barbi, de barbi O que você achou? Fala pra mim Não vai machar não Rapaziada, eu tô chegando Mano, vamos ver A cara Olha o James tá gravando Olha o James tá gravando Mano, olha a reação do povo Chama, mano E aí, meu parceiros Mano, olha isso Olha isso Mano, imagina aquela minha irmã Rapaziada, cadê? Vou tirar foto Olha só Cadê? O povo tá indo correndo, olha isso Tá aí, beleza? Bom? Toca aí Bom? Deixa eu parar aí Cadê minha irmã? E aí, beleza? Vamos? E aí, bom? Olha a minha irmã, a casa da minha irmã Mano, olha ali Rapaziada É 21 de julho Mano do céu E aí? Mano, olha o tanto de gente Vamos na casa da minha irmã E aí, beleza? Bom? Deixa eu parar aí que eu vou dar um salve no 6 Mano, olha o tanto de criança Mano, olha o tanto de criança Mano do céu Já vou juntar batambi, né? Mano, vamos E aí, Léo? E aí, pai? De boa? De quanto grão? Barbe! Barbe! Barbe, Letícia! Barbe! Gostou, Letícia? Gostou! Gostou, Letícia? E aí? Gostou? Mano, você tá com vergonha? Você ainda gostou? Tá, pega! Deixa eu desligar o carro aqui Tá, pega! E aí, rapaziada? Ah, não Gostou? Mas eu ainda, eu tô com vergonha mesmo Tá com vergonha? Vocês gostaram ou não gostaram? Bom, gostou, gostou? Você gostou? 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 Mas... Tchau! Mano, tem um busão lotado E aí, Léo? Tá, vamos? Tô louco Vé, esse é louco Gostou? Mano, ó Ah, tá ficando tudo, Coronado É desligado, mano Ficando o quê? Vai O que você tá vendo que tá ficando? Olha aqui, mano A marca aqui tá ficando tudo Essa aqui é a marquinha da poeira Só passar um pouco Que marca da poeira? Aí, ficou tudo... Mano, estragou tudo adesivo Fica tudo rosa Vou, mano Não, viado Não, Coronado, direi mesmo Vou arrancar o outro Não, já era, já era Não, já era Não, já atirei Já atirei Não, já era Acabou, mano Todo mundo, tipo Só zoou o carro, tá ligado? Ninguém falou que o carro tava massa Só desenro o velho também O capo já não tem mais oito Tá por arrumar Mas o saco, deixa que eu arranco essa Tipo, o tal Esse capo é... Isso é horrível, mano Que horrível? Viado, se o desenro é o mais bravo Não importa, você vai fazer isso com o bagulho, viado Pode ser graça Mano, como que faz pra tirar a velocidade do carro aqui? Mas você vai tirar porquê, mano? Deixa o que... Ah não, ficou mó ruim Já tá do suado, já, nossa Tá, vai tirar, mano É, rapaziadinha, vocês viram aí a história dessa Porsche, mano. Essa Porsche aqui tem história, eu tô com ela já faz um ano e meio, tá ligado? Essa Porsche aqui, mano, mudou minha vida. Mano, foi tipo o carro mais louco que eu já tive na minha vida, foi essa Porsche aqui. Porque, de verdade mesmo, é uma Porsche dos sonhos aí. Uma Porsche 911, carreira, que eu fiz tudo que pôde nela, mano. Eu aproveitei essa Porsche de tudo que eu quis fazer, eu fiz. E hoje, rapaziada, chegou ao fim, mano. Chegou ao fim dessa trajetória. Velho, o ciclo se encerra, tá ligado? Eu vou vender a minha Porsche 911, rapaziada. Mano, ela tá indo embora, gente. Mano, ela tá indo embora de verdade. Coronado, dá um abraço aqui, pai. Que dói. Dá um abraço aqui, pai. Eu tenho dói. O Coronado, depois que ele reagiu o vídeo. Ele reagiu o vídeo de eu trolando ele. Foi pilantra, hein, mano. Foi pilantra, né? Foi pilantra. Mano, eu tirei toda a plotagem rosa, tá ligado? Pra vender a Porsche. Eu já tava com o comprador. É, o comprador tava vendo se queria mesmo a Porsche. E na hora que ele falou que quer, na hora que ele mandou o pix de sinal na minha conta, eu fui lá e fiz esse astrológico Coronado. Mostra aí, Chitu. Mano, ó. Ah, tá ficando tudo o Coronado. Olha aqui, mano. Ficando o quê, vai? O que você tá vendo que tá ficando? Olha aqui, mano. A marca aqui tá ficando tudo. Essa aqui é a marca da poeira. É, só passar um... Que marca da poeira? Aí, ficou tudo... Mano, estragou tudo adesivo. Ficou tudo rosa. Vou, mano. Não, viado. Não, Coronado, direi mesmo. Vou arrancar o outro. Olha lá, olha lá. Não, já era, já era. Ah, não. Não, já era. Não, já tirei, já tirei. Não, não quero adesivo suficiente pra fazer o capô. Não, já era. Acabou, mano. Então foi por isso que eu tirei a cor rosa da Porsche, porque eu vendi a minha Porsche, rapaziada. O comprador tá lá em outra cidade, lá em Apucarana? Apucarana. Lá em Apucarana, esperando a Porsche chegar. E eu confesso pra vocês, mano, que eu tô feliz, porque a Porsche tá indo embora. E com certeza... Você já tá ligado, né? Vai vir carro novo aí, rapaziada, mano. Uma coisa boa vai embora pra chegar a uma coisa melhor ainda. Mano, o que que é melhor que uma Porsche, véi? O quê? Fala pra mim. Mano, eu quero que vocês deixem nos comentários muito qual você acha que vai ser meu carro novo, tá ligado? Mano, mas pra mim conseguir comprar um carro novo, eu tive que vender a Porsche. Eu não sou milionário, tipo, igual o Renato Garcia, que compra uma Ferrari, que compra a GTR, que compra a Dodge. Mano, eu sou uma pessoa que prende um carro, compra outro, tá ligado? Pessoas normais. Mas, mano, de verdade mesmo, tô feliz, véi. Consegui vender a Porsche por um preço justo, tá ligado? Os caras, mano, não tão metendo a faca pra caramba aí na cidade, nas regiões. O cara, mano, quem compra sempre quer jogar o seu carro. Porque é assim, tá ligado, né? Você compra. Não, o vendedor olha o seu carro e fala assim, você tá vendendo isso aqui? Vale nada. Isso aqui não vale nada, velharia. Mano, uma bosta seu carro. Ele vai, o mesmo vendedor vai vender, ele fala assim, esse carro novinho. Nunca fez nada, novinho. O valor dele pra você agora, mano, especial, hein? Um milhão de reais. Mano, os caras vendem o carro, tipo, ele joga o seu carro pra baixo e pra vender joga pra cima. Só que, meu parceiro, eu vendi no preço justo. De verdade, o cara olhou o meu carro e falou, nossa, o carro tá bom, mano. O seu carro tá filé. Seu carro, eu pago bem no seu carro. Eu consegui, eu vou falar o valor no final, tá? Mas eu vendi bem, mano. Vendi bem. Na época eu paguei 940 mil nessa Porsche aqui. E eu vendi bem. Porque o valor da Porsche caiu um pouquinho. Vamos nessa? Marcha, vamos lá. Marcha. Então é isso, rapaziada. Eu vou tirar, mano, a minha última foto aqui na Porsche. Coloca aí, editor. Mano, eu vou tirar essa foto agora e vai ser a minha última foto na Porsche. Depois dela não ser mais minha. Depois partiu viajar que eu vou entregar ela lá em Arapongas. Caramba. A Araponga. A Pucarana. Toda vez eu ia na cidade, mano. A Arapongas. É A Pucarana. A Pucarana. A Pucarana. É, isso, né? Vai lá. Bom, gente. Eu tô aqui no carro. Já cheguei a me emocionar um pouquinho. Tô levando o carro embora. Eu não me emocionei porque o carro tá indo. Eu me emocionei, tipo, pela conquista, sabe? Tipo, aonde eu já cheguei e o que eu vou conquistar, tá ligado? Eu tô muito feliz, mano. Eu me emociono muito quando eu vou vender um carro. Porque daí parece que eu lembro lá no começo, quando eu comprei meu primeiro Camaro, tá ligado? Tipo, as coisas que eu já passei. O que eu já vivi, tá ligado? Parece que parece um filme na minha cabeça. E rapaziada, a gente quer dar caminho. A Araponga, aonde que eu vou entregar o carro. Mano, olha essa retona. Eu vou dar até um acelerado, não sei o que não é nada. Mano, eu vou vender o carro enquanto eu já convivo ainda porque agora ele tá indo embora, meu parceiro. Mas... Mano, esse carro é muito rápido. Eu tenho certeza que vai ser difícil eu encontrar um carro que seja mais rápido que a Porsche. Porque essa Porsche aqui, eu mexi muito nela e ela é muito, muito sábio, muito forte. Tipo, mano, é um carro fiel, tá ligado? Eu amo ela. Só que, igual eu falei, as coisas melhores vêm. Algumas coisas tem que ir embora, tá ligado? E dessa vez é a Porsche. Nossa, mano. Vai deixar saudade, confesso. Vai deixar saudade. Mas a gente tem que desapegar, né? Ah, tem que desapegar, né? Tipo, mesmo se o carro quer no seu sonho de vida, tem que ter certeza que vai vir logo melhor. Era um carro, mano, que eu falava assim, nossa, se eu tiver, eu nunca mais vendo. Mas, mano, parece que Deus vai ir construindo a sua vida pra você sempre melhorar, sabe? Tipo, você tem uma coisa. Ele falou, agora que você subiu esse degrau, você tá preparado pro próximo. Então, eu acho que é muito disso. Ele vai preparando você pra você conseguir conquistar o inimigo desse carro, tá ligado? O impossível. Então, eu acho que dá onde eu tava. Se eu quisesse dar um passo maior que a perna, eu não ia conseguir. Então, eu acho que Deus vai colocando pessoas, pessoas boas na sua vida e vai colocando obstáculos também. Pra ver que as coisas não é fácil. E depois, mano, depois de você conseguir passar todos os obstáculos, é tipo um mar de rosas, tá ligado? Tá tudo, tipo, fluindo. Eu acho que é isso que Deus preparou pra mim. Então, tô seguindo o meu coração, tá ligado? Tô seguindo o meu coração. E eu acho que vai dar certo, mano. Tô ansioso. Nossa, você tá doido, mano. Eu tô muito, tipo... Eu tô com os dois sentimentos. De felicidade e de tristeza ao mesmo tempo. De tristeza porque a Porsche tá indo embora, mas de felicidade que vai chegar o meu muito mais louco, tá ligado? Então, é isso. Minhas palavras mais sinceras pra vocês. E partiu. Vem ver a Porsche, rapaziada. Partiu, mano. Que doido. Você tá maluco, mano. Olha isso aqui, mano. Você tá maluco, mano. Você tá pra vir de frente. É aqui que eu tenho que virar. Ela é boa pra frear, hein? Caralho. 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 Vamos lá? Então tá chegando. Já cheguei na cidade. Chegamos, rapaziada. Flavinho Multimarca, mano. Chama meu parceiro. É, rapaziada. Vem. E aí, mano? Bate. E aí, nego? Você tá na boa? Esse é o cara, rapaziada. Esse é o cara que vai ficar com a nave. É nóis. Tá preparado, filho? Opa. Esse carro aqui, ó, tem uma história. Você não tá comprando só um carro. Você tá comprando a história desse carro. Uma história, né? Minha história, mano. Ó, vamos parar aqui. Vamos trocar uma ideia. Mano, já até chorei hoje. Você acredita? Eu acredito, lógico. Mas vem coisa melhor por aí. Mano, vamos ver se é louco, rapaziada. Vocês não aguardem por esperar. Ai, mano. O bagulho tá no meu coração. Olha, o bagulho tá louco. Ai, ai. É agora, meu parceiro. É agora. Ele que vai comprar, mas ele que vai vender também? Não precisa? É, é desse jeito. Maravilhoso. Vou explicar pra vocês como que vai acontecer. Tudo isso, tá ligado? Chama meu parceiro, mano. Tá entrando aqui. Ó, quem quiser comprar a Brava, eu vou deixar um Instagram aparecendo aqui na tela. Flavinho Multimarcas. Mano, tá aqui. Ele comprou, meu parceiro. Mano, parabéns pela compra. Igual eu falei, mano. Eu já chorei hoje. Eu imagino, imagino. Mano, eu chorei porque, mano, esse carro foi a minha maior conquista da minha vida, entendeu? Mas tá vindo melhor, tá vindo exclusivo. Quase ninguém tem um desse. Ai, vingarato. Ó, ó. Olha. Mano, lá em casa, ninguém tem. Esse, mano. Esse ninguém tem. O carro que a... Você me mostrou, mano. Se der certo essa compra, que meu Deus do céu, ó. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, mano. Palavra tem poder, mano. Já deu certo, tá ligado? Ai. E aí, Coronado? Merece um videoclipzão do bicho? Ah, merece. É o último videoclipzão. O último videoclipzão, mano. Da minha Porsche. Mano, olha que coisa linda. 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 Eu tirei toda a plotagem dela, fiz um polimento. Tem o carreira S. O que acontece? Eu tinha um S aqui, eu tirei, tá? Se você quiser, dá pra pôr. Eu deixei guardado ali. Fechou. Porque essa Porsche, mano, eu considero ela muito forte e ela, mano, é uma carreira S. É uma carreira S. Pra mim ela é uma carreira S. Mas o documento é uma carreira S. Mas o documento é uma carreira S. De verdade mesmo. Essa Porsche aqui, mano, tem muita história. Foi tipo um ano e meio comigo. E... Mano, só trouxe alegria. Só alegria, só alegria. Mano, graças a Deus conquistei, mano, essa Porsche trabalhando com o que eu amo, tá ligado? Que é o YouTube. E eu acho que pela minha sinceridade... E vocês, mano, vendo meu cotidiano, meu dia a dia, vocês viram, mano, que não foi fácil, tá ligado? Vocês viram, mano, meu crescimento. E evoluindo isso aqui, mano, dando a Porsche hoje, vendendo ela pra conquistar algo maior. Eu tô me sentindo muito realizado, tá ligado? Então, igual eu falei no carro, tô triste porque tu tá vendendo. Sim, mas coisa melhor vem, não pode ficar triste. É isso. Vamos lá negociar então, meu parceiro? Agora. Mano, vamos lá que agora é a hora de fazer os piques, porque... É agora que ele fala que o carro não vale nada. É. Ó, eu tenho uma zoeira no meu canal, que é o seguinte. Cai na zoeira, tá? Mas não é verdade. Porque vendedor é vendedor, meu parceiro. Sim. Olha pro meu carro. Olha lá pra ele. Não, é diferenciado. É diferenciado, né? É diferenciado. E não vai vender ele bem por causa que é um carro diferente. Tá vendo? Isso é um vendedor de verdade. Isso é um vendedor, gente. Mano, o vendedor de verdade, ele fala que seu carro é bom e ele paga um valor bom. Mano, o cara de você, sabe o que acontece comigo? Eu vou vender carro e os caras falam assim, mano, seu Camaro é uma bosta. Seu Camaro vai abrir. Seu Camaro sei o que lá, o quê? Mano, tem detalhe disso, tem detalhe daquilo. Você fez isso, você fez aquilo. Mas você compra o carro pra quê? Pra deixar guardar na garagem e lavando? O carro é pra andar. É pra andar. Tem gente que carrega a mão de KM ainda por cima. Mano, o carro é pra andar. E tipo, eu ando com o carro, eu não estrago o carro. Eu não bato o carro. Eu nunca sofri um acidente de carro. O meu carro é novo. É por isso que eu falo, o meu carro é novo. O meu carro, mano, ele andou. Minhas motos que ficam só paradas, juntando poeira e lavando, tá estragada. Porque não anda. Não anda. Mano, carro bom é carro que anda, meu parceiro. É de lei. Aí esse cara sabe o que fala? Olha o carro assim. Você pagou 940 mil? Tá bom, eu vou te dar um, deixa eu ver... Tá meio milhão hoje. Porque ele tá meio sujo. Meio sujo. Ô, tá louco, tio. O meu dinheiro não é capinão. Trampei pra caramba. Consegui o dinheiro, você joga o meu carro lá embaixo. Não, joga o meu carro lá embaixo. Não, nunca na vida. Aí, mano. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Aí na hora de vender, você sabe o que ele fala? O cliente. Carro novinho. Carro novinho. Carro novinho. Não tem nada pra fazer. Um milhão. Você ganha meio milhão comprando e vendendo carro? Porque esses carros que vendem de carro, tá rico. Tá rico. Vamos negociar? Vamos agora. É agora, meu parceiro. Meu parceiro do céu. Ó, lembrando, já segue o brabo, mano. Segue o Kauankar. Kauankar, mano. Tá aparecendo o Instagram dele aqui na tela. Tá aparecendo também. Flavinho Multimarcas. Flavinho Multimarcas. Aqui na descrição desse vídeo. Vem Flavinho Multimarcas sai negócio. Bastante ainda. Vem Flavinho Multimarcas. Mano, sai negócio. Sai coisa boa. Sai coisa boa e... Parcelar de cima. No melhor jeito. Chama, meu parceiro. Mano, de verdade mesmo. Segue eles. Vamos mostrar a nossa força, tá ligado? Mano, Flavinho Multimarcas e Kauankar, mano. Os dois. Vocês têm que seguir ele. Vai ter uma foto minha e com ele e com a minha Porsche nesse Instagram. Mano, eu quero que você entra e curta e comente alguma coisa. Se você gosta da minha Porsche, se você quer comprar a minha Porsche. Mano, se a minha Porsche pra você marcou alguma fase da sua vida, tá ligado? Porque, mano, depois disso já era. Eu vou estar olhando os seus comentários e eu vou seguir cinco pessoas. Mano, eu vou olhar os comentários mais criativos, o que mais comentar, o que mais interagir, tá ligado? Aquela pessoa que realmente foi lá pra dar uma força, pra ver se a força do Léo da Hornet é gigante mesmo. Então vai lá, mano. Para de brincar com a garrafinha. Para de ser bobo, moleque bobo. Você vai lá comentar? Eu vou lá, lógico. Então vai lá, pega o seu celular aí. Você vai seguir? Eu vou seguir você, mano. Então vou lá. Então vai lá. Mano, tá isso, vamos... Ó, tá vendo, né? Deu uma brota pra você, mas a rapaziada vai lá, você tem que pagar bem na minha Porsche. Eu vou pagar agora. Porque dentro dessa linha aqui tudo acontece. Tudo acontece aqui. O Donado, eu vou ali, mano. Se você ver a pancada ali acontecendo, meu parceiro, você pula a janela e pega aí. Vamos lá. Rapaziadinha, mano, negócio fechado aqui, mano. Vai aparecer o comprovante pra vocês. Ele acabou de me transferir um valor de R$800.060.000. É isso, né? Nossa, eu falei muito errado. Olha, eu tô tudo errado. R$800.060.000. É, R$800.060.000. Eu falei R$800.060.000. Os dois estão R$800.060.000. Rapaziada, o Pix tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Olha isso, mano. Hoje eu estou milionário, tá ligado? Hoje eu tô rico. Mano, hoje eu tô rico, mano. Nossa, tá rico demais, né? Se eu tô rico, imagina você que tá tudo. Tá só sobrando dinheiro. Vamos pro Rolando, você compra algum carro e fica sem dinheiro? Não, eu vou precisar mudar esse dinheiro pra comprar outro carro e ficar sem dinheiro. Mano do céu. Você tá doido, mano. É isso. Mano, que bagulho massa, velho. Olha. Ô, vou fazer o seguinte. Mano, que bagulho massa. Agora, meu parceiro, eu quero dar a primeira volta. Eu vou procurar um carro novo. Agora eu tô com dinheiro. Quanto tá valendo aquela Audi ali? Fazer R$600.000. Oi? R$600.000? Nela eu faço R$600.000. E ainda sobrar R$200.000. E ainda sobrar dinheiro. E ainda sobrar dinheiro. E ainda pode dar um rolê. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um rolê naquela Audi R8, tá ligado? Se for muito massa mesmo, eu posso tá trocando minha Porsche numa Audi. E vamos ver como que a bicha acelera, mano. Eu sou muito apaixonado pela R8 do Thiago. Eu falei que um dia eu vou ter uma. Quando eu troquei de carro com ele, eu deixei minha Porsche com ele. E eu peguei a R8 dele. Mano, eu me apaixonei. É massa, a R8 é massa. Mano, o motorzão V10, o bagulho gritando, tá ligado? O bagulho é louco. Não, é louco. V10 não tem, não tem. Mano, eu sou apaixonado pelo motor V10, juro. Então, vamos dar a voltinha. E se eu gostar, você tá ligado, né? Tá fechado o negócio. O PIC já vai voltar. Já era. E você tá ligado, mano. Vambora. Meu Deus do céu. Vendido. Nossa, mano. Ah, moleque, mano. Agora é o seguinte, vai, eu vou dar uma volta naquela R8 vermelha ali, ó. Nossa, que dali a chave. Imagina o negócio ali. Eu quero que todos os vídeos do carro novo que eu comprar, você domine, mano. Lógico que vai dominar. Eu e o Luquinha. Eu tenho uma equipe de edição, mano. Eu tô evoluído, meu parceiro. Lógico. Mano, eu tenho dois editores. Aqui, ó, o bicho que grava, faz o videoclipe. Pá, pá, fica as cenas nervosas. Aí tem o outro menino que só dá o charme no vídeo inteiro. Luquinha, um beijo. Eu gosto de ser pra caralho. Mano, pra isso, eu vou dar um abraço na minha Porsche, que já era. Ai, Porsche, mano. Toma, 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 toma. Tchau, mano. É isso, gente. A Porsche foi embora. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo procurando o meu carro novo. Fui!